olá pessoal do youtube sejam todos bem vindo ao canal do Palmajor Tudo Ed e hoje pessoal nós iremos fazer um novo vídeo mostrando o transplante da cana caiana pessoal como que eu fiz para fazer o transplante dela aí vocês podem estar fazendo o mesmo aí beleza bom pessoal vocês lembra a cana caiana que estava lá em casa eu transplantei ela para cá olha só pessoal o que que eu fiz aqui aquele mesmo processo coloquei a afundei aqui pessoal pouca coisa tá algo em torno de 30 cm abaixo beleza coloquei capim seco para manter úmido por baixo se vocês quiserem pode colocar a serragem tá coloquei uma muda perto da outra aqui ó para virar uma torceira só beleza bom olha o tamanho que ela já tá olha que bacana muito linda né deixar sempre úmido tá o solo que ela gosta de lugar úmido beleza beleza e eu plantei outra aqui pessoal a outra aqui ó tá vendo ó essa aqui também tava lá em casa olha para vocês verem um pedaço de da cana eu consegui fazer 3 ó olha só que legal que interessante tá vendo ó tem uma lá e 12 aqui ó então eu sei que eu queria mostrar para vocês então é isso aí pessoal quem gostou aí dá um like se inscreve no canal caso não for inscrito tá compartilha com os amigos beleza se puder e até o próximo vídeo pessoal fiquem com deus tchau tchau